Agora a gente fala sobre educação. Há voltas às aulas do município, é na semana que vem, né? E tem novidades, viu, sobre a obrigatoriedade da vacina contra a Covid para os estudantes. Micael Melo vai contar pra gente em detalhes. A imunização será ou não exigida na matrícula escolar, hein, Micael? Então, Sabrina, a partir de agora não será mais obrigatório apresentar essa comprovação da vacinação por Covid-19 nos CIs e nas escolas aqui de Joinville. E o decreto foi assinado justamente hoje, nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, pelo prefeito Adriano Silva. O que é interessante que a gente deve citar nesse caso, apesar de não ser mais obrigatório, é recomendada, sim, a imunização por Covid-19 e não somente. Todas as outras imunizações também são muito importantes de serem feitas. Por isso, Sabrina, que os pais devem, sim, procurar as unidades de saúde para vacinar os seus filhos, mesmo que algumas dessas imunizações não sejam obrigatórias, como a da Covid-19. Então, você pode ir no postinho mais próximo da sua casa, leva aquela cadeneta de vacinação. Claro, a única unidade de saúde aqui de Joinville que não oferece vacinação é o posto ali do Jatvoca. Fora isso, todos os outros atendem a população. Não precisa agendar horário. Basta chegar pelo menos até meia hora antes da unidade fechar. Aí você vai conseguir que o seu filho seja imunizado, tudo conforme ali o regramento do Ministério da Saúde. Então, isso a gente frisa aqui também. As aulas aqui em Joinville, elas já iniciam na próxima semana, no dia 7 de fevereiro. E todas essas recomendações que eu falei, a não obrigatoriedade da vacinação da Covid-19, ela vale tanto para as unidades municipais como também para as particulares aqui em Joinville. Claro que muitas pessoas também estão com dúvidas em outras cidades. Nós apuramos com a Prefeitura de Jaraguá do Sul, que até emitiu um documento esclarecendo essa situação para a população ali da cidade. Ali acontece o seguinte, nunca foi obrigatória a apresentação ali da vacinação da Covid-19. Sempre foi recomendado, sim, existe todo um acompanhamento, até porque imagina, né? Uma sala cheia de crianças, a proliferação de determinadas doenças, ela se torna mais fácil. Então, sim, existe essa recomendação da vacinação. Mas nunca foi obrigatório em Jaraguá do Sul. Aqui em Joinville, era obrigatório e deixa de ser a partir de agora. Volto com você, Sabrina. Tá certo, Mikael. Obrigada, então, por trazer isso. Foi assinado, como Mikael disse, esse decreto pelo prefeito. Jaraguá do Sul também é o prefeito de lá, disse que nenhuma criança vai perder o direito à educação por conta dessa situação aí da obrigatoriedade ou não da vacina em relação à Covid-19 para as crianças.